Bom, como vocês acompanharam na composição, a gente compôs ela no piano, né? A gente compôs ela no piano e o Luan, que é muito, que tem esse tipo de piano. Eu vou tocar no piano acústico, mas na hora eu vou ligar um delay, porque é um acústico, né? Pra rolar isso. E eu vou fazer mais ou menos onde ele vai entrar aqui. É só um complemento, às vezes eu toquei menos coisas na estrofe. Não sei se vai ser isso, mas é mais ou menos isso. Tô aprendendo a mexer no teclado da Roland, que eu, né? Fantástico. Só que eu fiquei velho e as coisas ficaram mais novas, né? E eu não sei... Ah, mídia. Mídia é só ler, né? Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei. Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Agora que a gente fez o arranjo dela e ela entrou no disco, a gente vai começar a ensa-la amanhã, mas eu tenho que passar ainda pro maestro escrever as orquestras. Aí eu gravo umas guias do que eu mais ou menos imaginei, mas... O Otávio de Moraes, que vai fazer os arranjos de cordas, é... Nossa, é fantástico. Eu só gravo mais ou menos a intenção do que a gente quis fazer, mas... Ele que vai arrebentar nessa orquestra aí. Nossa, vai ficar lindo isso, cara. Demais. Legal, hein, meu? Lindo, né? Quem queria isso aqui? Você? Eu, no teclado. Aí quando eu fiz isso, aí eu pensei no tema, tipo, de você mudar, mas não mudar pra longe. Mudar... Mudar outras coisas. Você muda, mas não muda, tá ligado? As pessoas acham que você mudou, mas você mudou você, não pra longe, sabe? Não, muito fofo. A gente começou a fazer. Oi, peraí. Como que era o baixo que tá fazendo, cara? Foda. Pode fazer, pode fazer sem o baixo ali, o normal, igual que eu tava fazendo antes, mas sem o baixo. Isso, é o que você tá falando? É, pode fazer sem o baixo, só essa parte. Porque é um final mesmo. De novo. Pô, agora ficou animal. Vamos fazer agora, toca isso aí, vai tocando isso aí, e ele vai fazer um... Vê se rola tipo 1,2,3... É, vai ficar foda isso. Fica legal, hein, curtir, mano. Foda, foda. Nossa, engraçado, hein? Só que aí, eu e o Luan, fez tipo 20 minutos, cara. Foi assim, é que Deus queria que saísse, assim, sabe? E aí, eu pensei em não fazer de piano, assim, pra não parecer, tipo, a tudo, sabe? Pra ter outra impressão. E é um dance, cara. Olha que louco. É, é, isso que eu falo. É um dance, é um dance. Meio gueto, assim, ó. Vai ser assim. É tudo guia, né? Mas... Entendeu? Nossa, esse é muito massa, esse, cara. Que é uma chuva de arroz. Não tem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. No mesmo endereço, no mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso, todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Eu tô dizendo aos meus amigos, pra amanhã não vou virar, já virei.